Celebra o Dia Internacional da Juventude ao som da melhor música com o Kisson. É a app onde tens as tuas músicas favoritas. Navega na net com a placa de dados USB por 3.500 quanzas e recebe um cartão SIM e um giga de net. Unitel. O próximo mais próximo.